O movimento MudaCNA recebeu o apoio de produtores rurais, líderes políticos e presidentes de diversas entidades representativas do setor produtivo. Com alguns eixos de discussão, MudaCNA defende o fim da reeleição para a presidência por tempo indeterminado como é hoje. O fim do salário para o cargo de presidente da confederação estima-se que o valor ultrapasse a R$ 70 mil e ainda questões relacionadas à contribuição sindical e à modernização da entidade representativa do setor. A CNA tem como missão, conforme o seu estatuto, representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, congregando associações e lideranças rurais e participando das discussões e decisões sobre a política nacional agrícola. No entanto, para as entidades, isso não vem ocorrendo como deveria. A insatisfação dos setores com a atual gestão da CNA chegou ao limite quando a CNA se manifestou favorável à retomada da cobrança do Fundo Rural, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em março deste ano. Nesse momento, é claro que com o fim disso aí, os produtores têm manifestado anseio de algumas mudanças, até mesmo por causa da colocação da CNA, uma nota mal colocada que eles fizeram na questão do Fundo Rural. Mas nós da federação, nós nos posicionamos contrário à CNA, então nós temos legitimidade e tranquilidade de falar sobre isso. A questão de representatividade, não só na política sindical, mas na política partidária no Brasil, vai mudar. Está mudando e tem que mudar. Essa forma que veio até hoje não condiz mais com a realidade e, principalmente, não condiz mais com o futuro que nós esperamos. O propósito é estabelecer o diálogo a nível do Brasil, uma discussão total sobre regulamento, sobre estatuto. E uma vez que não é possível fazer alterações estatutárias, porque não há interesse da diretoria da CNA, a coisa vai, provavelmente, andar por meio legislativo. A ideia é que todos, sindicatos, associações, agricultores participem desse debate. O momento é agora, a CNA precisa ser mudada. A hora é agora e a discussão tem que se estabelecer para chegar a um novo formato, um formato moderno de administração, da representação maior da agricultura brasileira. A partir de agora, o movimento começa a se espalhar por todo o Brasil na tentativa de mudar o estatuto com os pontos elencados pela comissão que lançou o Muda-CNA. A confederação terá novas eleições em novembro deste ano. Apoio 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 Apoio